6 horas e 31 minutos, nós voltamos a falar agora sobre o incêndio ocorrido ontem lá na Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. Eu vou ao vivo com a Bárbara Mitoso, que tem as informações sobre esse incêndio que deixou três feridos, não é Bárbara? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Mariana, olha, foram duas pessoas que estão ainda entubadas em estado grave, a Eduarda Silva, de 18 anos, e o Leandro Machado, nascimento de 30 anos. Viu? Eles são funcionários, inclusive, dessa lanchonete que acabou pegando fogo na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, Mariana. Foi realmente, assim, momentos de terror para as pessoas que moram ali naquela região, que estavam passando ali pela avenida. Tem, inclusive, imagens, né? Pessoas que estavam por ali passando, acabaram filmando toda a cena, realmente, pessoas gritando. Foi realmente, assim, um momento de terror, um caos, né? Naquele momento. E uma viatura, uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária estava fazendo patrulhamento no momento em que começou esse incêndio. Então, as pessoas gritaram, pediram ajuda e a equipe foi até essa lanchonete para ajudar. Inclusive, eu estou aqui com o Tenente Eduardo Pinheiro, que esteve nessa ação, né? Que ajudou, que salvou essas duas vítimas que eu acabei de citar, que, infelizmente, ainda estão internadas, né? Que estavam presas dentro de um banheiro, Mariana. Tenente Eduardo, muito bom dia. Estamos ao vivo no Seis Horas Notícias. Qual foi a cena que vocês encontraram quando vocês chegaram no local? Bom dia. Por volta de 22h30, nós estávamos em patrulhamento pela Avenida Nossa Senhora da Conceição, quando várias pessoas nos pararam informando que estava havendo um incêndio em um restaurante. Nós chegamos na frente do local, um topo lá informou que havia uma criança presa na parte dos fundos. E, imediatamente, juntamente com mais dois policiais que estavam na minha guarnição, ninguém mediu esforços. Entramos nos dois cômodos, chegamos a arrombar um banheiro e entramos no salão, só que havia uma costina de fumaça que não deixava a gente passar por o cômodo onde eles estavam presos. Então, de imediato, saímos e solicitamos da população ferramentas, como ferros, marretas. Foi o que nós usamos para quebrar a parede de trás, onde era esse banheiro. Nós localizamos o banheiro pelo basculante. Foi quando nós conseguimos abrir um buraco e o cidadão estava consciente e a senhora estava desmaiada. Foi quando ele passou ela pelo buraco e, posteriormente, ele saiu. De imediato, os policiais colocaram as duas vítimas nas viaturas. Nós estávamos com duas viaturas lá no local. Foram socorridos para o HPS Platão Araújo. De imediato, os médicos acharam por bem entubá-los, devido a eles passaram muito tempo inalando fumaça, provavelmente estavam com queimaduras internas. Intendente, olha só, o senhor também se machucou durante essa operação de grande risco, inclusive. É bom ressaltar isso, né, Mariana? Porque eles arriscaram a vida deles para poder salvar a vida dessas pessoas que estavam presas ali dentro do restaurante, da lanchonete. É, que nem eu lhe falei, nós não medimos os esforços. Nós sofremos algumas queimaduras leves pelos braços, devido ao forro lá do local estar derretendo e algumas escoriações no momento da quebra da parede. Nós passamos pelo... todos os policiais foram atendidos no Platão Araújo. Nós recebemos atendimento lá da equipe médica. A princípio está todo mundo bem. Graças a Deus saiu tudo em perfeitas condições. Olha, parabéns, viu, tenente, pela bravura sua e dos seus homens. E assim, Mariana, outras pessoas acabaram sendo atendidas também lá no Hospital Pro Socorro Platão Araújo por terem inalado essa fumaça, uma fumaça tóxica, né? Então, mas só que foram logo liberadas. Somente essas duas pessoas que eram funcionárias, que são funcionárias dessa lanchonete mesmo, que ficaram internadas, que ainda permanecem internadas. Inclusive, há informações de que a moça, a Eduarda Silva, ela está ainda em estado bem grave, né? estado um pouco mais grave do que a do Leandro, né? Que também está internado. Agora sim, a gente ainda não tem a certeza do que realmente aconteceu. Mas segundo informações ali dos populares, inclusive do Leandro, né, tenente, que estava ali, que é uma das vítimas, informou que ela estaria fritando uma comida e aí na hora o óleo pingou em algum outro recipiente e acabou se alastrando esse fogo, né? Acontecendo esse incêndio que inclusive destruiu tudo, viu, Mariana? Nós temos inclusive fotos, imagens do local que está tudo realmente destruído. Acabaram perdendo tudo ali dentro desse restaurante, né? Felizmente, ninguém morreu nesse incêndio. Volto com você. Obrigada, Bárbara. Mande nossas parabenizações ao tenente, à polícia militar, ao trabalho do corpo de bombeiros nesse incêndio que, graças a Deus, não fez vítimas fatais ao longo da nossa programação, nos nossos telejornais. Nós vamos mostrar, trazer aí a atualização do estado de saúde das duas vítimas que permanecem ainda internadas. Tomara que tenham logo alta. A gente vai falar agora sobre a produtividade de parlamentares na Câmara Municipal de Manaus. Muita gente não sabe qual é a função dos vereadores, não é verdade? O que será que eles fazem lá na Câmara de Manaus? Será que os projetos, de fato, ajudam a nossa população? É o que nós vamos ver agora na reportagem de Alex Costa e do cinegrafista Luiz Carlos. A palavra legislar tem origem no latim e significa estabelecer leis, regras e princípios que regem uma sociedade. A prática está presente em civilizações antigas, desde sumérios, fenícios, gregos, egípcios e romanos. É por meio das leis que, hoje em dia, é possível manter a ordem e a administração interna de nações do mundo inteiro. No Brasil, é papel dos senadores debater leis de interesse nacional. Uma análise que é iniciada entre os deputados na Câmara Federal numa tramitação frenética que analisa todos os pontos da lei em discussão. Nos estados, são os deputados locais que possuem essa função. E essa mesma lógica é repetida entre os mais de 5 mil municípios brasileiros na figura dos vereadores. Mas será que os cidadãos sabem o papel de um legislador municipal? Não tenho conhecimento sobre isso, não. Não sei opinar sobre isso. A maior parte, além de não conhecer as funções do vereador, desconhece o que é discutido na Câmara Municipal. A gente vota na esperança de melhora para a coletividade. E, às vezes, não acontece. Os vereadores compõem a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo Municipal. Então, todas as leis que dizem respeito à nossa vida no município são elaboradas por eles lá na Câmara Municipal. Além de legislar, o vereador também deve fiscalizar as ações do Executivo. Acompanhar as obras públicas, ver a utilização dos recursos financeiros e analisar se, de fato, as aplicações feitas pelo Poder Executivo estão beneficiando, de alguma forma, a população. Uma das principais formas de identificar se há ou não negligência parlamentar é sabendo se o vereador está ou não comparecendo assiduamente às sessões plenárias. Essas informações ficam disponíveis ao público no site da Câmara Municipal de Manaus, assim como todos os projetos de lei e comendas apresentadas por cada um dos 44 parlamentares. Entre as disfunções estão assuntos que são considerados supéflos. Não fazer quase nada, né? Somente para ganhar o nosso dinheiro mesmo. Dos 319 projetos de lei em análise pela Câmara Municipal de Manaus, apenas uma pequena parcela tem origem no Executivo. A baixa produção dos parlamentares está aliada à má qualidade das propostas na visão de críticos e analistas políticos. Há uma enorme produção de leis e, dentro dessas leis, é possível que algumas tenham pouquíssima relevância, tenham pouquíssimo impacto na vida dos munícipes. Se você não está satisfeito com o trabalho dos vereadores da sua cidade, faça um esforço e escolha a melhor da próxima vez. Sempre lembrando que um candidato a vereador não pode prometer a construção de escolas, garantir melhorias na coleta de lixo do município, terminar obras de gestões anteriores, criar centros de arte e de cultura ou reforçar o policiamento nos bairros. É o conhecimento da população a maior arma contra a corrupção e contra a inoperância política. Está aí, então, a reportagem do Alex Costa, falando sobre a produtividade na Câmara Municipal de Manaus. E, olha, tem inovação aqui na nossa cidade. Hoje começa a Feira do Polo Digital e eu recebo aqui no estúdio, ao vivo, o coordenador da feira, Paulo Xavier. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Vamos falar dos atrativos dessa feira, que começa hoje e vai até a quinta-feira, não é isso? É isso mesmo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando a feira. Essa feira é uma iniciativa do CODESI, coordenada na subcâmera de inovação. A feira, esse ano, tem o tema de Manaus Inteligente e começa hoje, às 9 horas, tem... 9 da manhã? Às 9 da manhã. Daqui a pouquinho já, né? Às 9 da manhã tem inauguração oficial com autoridades, muito possivelmente o governador, o prefeito vai estar lá acompanhando a abertura e ao público abre às 14 e vai até às 21, aos 3 dias, 15, 16 e 17, no estúdio 5, lá no centro de convenções. No estúdio 5, né? Agora, quais são os principais atrativos dessa feira, né? É interessante falar da questão digital, de tecnologias e do nosso polo industrial, já que a gente está aqui na capital do Amazonas, que vive economicamente, basicamente, do polo industrial? É, a feira é considerada hoje o maior evento de tecnologia da região norte, né? Então, você vê a importância que é essa feira. Nós estamos trazendo vários palestrantes, inclusive o ex-presidente da Estônia, né? O Thomas Hendrick, que vai falar sobre cidades inteligentes. Hoje a Estônia é considerada um dos principais países na era da tecnologia. Também tem o Marcelo Tais, que é do seu colega de comunicação, né? Ex-apresentador do CQC e agora também está entrando no mundo da tecnologia. Ele já tem alguns programas e tudo mais. Mas tem vários palestrantes também da região, né? Nós temos várias trilhas na feira. Uma das trilhas é IGOV, para falar o que tem de inovação na parte da desburocratizar, né? A área governamental. Também tem tecnologias emergentes. E também tem, por principal, para o nosso polo industrial, que é a indústria 4.0. Sim. E aí eu vou fazer até uma propaganda, que eu tenho uma palestra, né? Que eu mostro o case da empresa que eu trabalho, que é a Tecnicola. E que vai falar sobre a evolução da indústria 4.0 dentro da trilha da indústria 4.0, que vai ser amanhã, às 17 horas, na sala 2, lá do Estúdio 5. O evento é para empresários? Os estudantes também podem participar? É voltado para que tipo de público? É, o público é em geral. Nós temos estudantes, nós temos pessoas que trabalham na tecnologia, indústria, né? Temos também famílias que querem saber o que está acontecendo para se internar, o que é o futuro. E até também para direcionar o futuro dos seus filhos no Estúdio, né? Então, ali vai ter uma exposição onde está toda a tecnologia disponível para as pessoas. Com ideias que, para quem está desempregado, dá até para pensar em abrir um novo negócio. Por meio das tecnologias, as startups, né? Que estão na moda, agora estão em alta. A gente teve uma crise no nosso polo industrial há alguns anos, com muitas demissões aí. Muita gente aderindo aí ao próprio negócio. Quem sabe aí a feira não dá uma boa ideia com essas tecnologias, né, coordenador? Você sabe que nós trabalhamos para isso, né? O segmento de tecnologia, ele é muito forte no país. Então, com essa demanda que está surgindo, obviamente tem várias pessoas que podem estar se preparando, tendo a capacitação para entrar no segmento da tecnologia, né? Nós temos hoje aqui o segundo polo industrial do país e precisa muito de tecnologia. Então, existe a demanda com novas startups, né? Inclusive, na feira, hoje à noite, tem um projeto chamado IAKE, que é uma iniciativa da UEA, junto com o Instituto Ocean, e o Centro das Indústrias e a Federação das Indústrias, para unir startup e tecnologia com a indústria. Então, isso gera novas oportunidades de negócios, né? E também para os novos estudantes ver exatamente o que está acontecendo e qual é a tendência no futuro. Quantas empresas estão envolvidas nessa feira, hein? Olha, hoje nós temos aí em torno de uns 50 expositores, nós temos mais ou menos umas 60 startups para estar divulgando o seu trabalho e também a visita programada das indústrias. Então, a feira também é de negócio. Sim. A gente quer que gera negócio. Vocês esperam receber quantas pessoas aí nesses três dias? Olha, nós pretendemos superar o que foi a primeira edição no ano passado. Então, nessa segunda edição, a gente pretende receber mais de 20 mil pessoas. Muita gente, né? Tá aí, então, vamos fazer o convite para o pessoal de casa, para irem até a feira, a partir de hoje, então, no Estúdio 5. E a gente vai estar lá, viu? De pertinho, nossa equipe de reportagem vai estar lá nos três dias, conferindo as novidades dessa feira junto com vocês, viu? Eu espero e faço aqui o convite para toda a população manauara que vá ao Estúdio 5, hoje, 15, 16 e 17, a partir das 14 horas até as 21 horas, né? Que é um presente também para a cidade, né? E está perto, né? Nós temos aí vários apoiadores, vários patrocinadores, como o CID, até a mesma prefeitura, né? Que está apoiando bastante. Então, o convite que a gente deixa para a população é que realmente vá participar, tem muita coisa interessante e isso, de repente, pode mudar a vida de alguma pessoa que está lá precisando de algo mais, né? Tá certo. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Agora são 6 horas e 47 minutos, muito temporal na cidade de Manaus, mas não sai daí, não, que a gente volta em um minutinho, é já, já. Tchau.